Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 92 Generoso Que gorjeio! De beleza, de alegria, de prazer, Enche-nos o espírito. És generoso sem saberes, És precioso e tão meigo, Mesmeriza-nos o teu natural. Ninguém cuida de ti, Ninguém a ti defende, Ninguém por ti aflige. Tão pequenino, tão frágil, Tão abusado, Que nem sei como a gorjear Ainda persistes.